E aí pessoal, beleza? Bem, estamos aqui para apresentar para vocês a Corrida dos Trilhos. Uma corrida que foi inventada pelos gringos no GTA Balada do Gay Tony. Bem, estamos com a participação especial de Zangado, mais conhecido como Cauê. E vamos nessa, mostrar a corrida para os caras, mano? Vamos lá então, 3, 2, 1, vai! A corrida, é claro, tem um circuito, não é só você sair que nem um louco pelos trilhos. Estou, bati aqui. Pode continuar, Zangado, eu vou te ultrapassar daqui um pouco, eu acho, espero. Muito bem, está meio difícil aqui, mas tudo bem. Vamos lá, é só para mostrar o circuito mesmo. É muito da hora fazer essa corrida. O Zangado está fazendo um favor de diminuir, valeu aí. É até da hora participar dessa corrida. Os caras do Balada que fizeram, então no GTA Normal, tem muita pouca gente que conhece. Acho que é só nossos amigos, né, que foi o que a gente falou. E aí, Zangado, beleza? Aqui, ó, é confuso, você tem que frear um pouquinho para virar. O Zangado sempre fica para trás nessa. Vamos lá. Lembrando que pode demorar um pouco para postar este vídeo, porque eu vou postá-lo em tela cheia, que vai dobrar o tamanho do vídeo, então minha net já é uma beleza, né? Net de açougueiro, então fica difícil. Aqui as partes perigosas, diminuí até aqui para não cair, para não estragar o vídeo, né? E o Zangado ali veio igual Velozes e Furiosos, mas vamos nessa. Se você caísse, mano, eu ia te bater, mano, que eu ia ter que começar o vídeo todo de novo. Agora há uma parte muito tensa, que é a do aeroporto. E é muito difícil controlar o cardo aqui. Olha aí, que beleza, que beleza, que beleza. Que beleza, mano. Vamos lá. Diminui um pouco aí, criatura. Lembrando que é o mesmo circuito, viu, Zangado? Que os gringos fizeram lá. Mano, é claro, a gente está no trilho, mano. Você quer que o carro ande como se fosse no asfalto? A roda da frente do Zangado está travada. Falou, Zangado? Eu sei que eu estou fazendo cagada, mano, mas deixa. Não vai sair boa coisa aqui, mano. Lembrando, lembrando sempre que não fui eu que fiz essa bota, foi os gringos. E é mais da hora quando se tem uma quantidade maior de carro, né? Tipo, uns 5, 6. E eu acho que eu vou ganhar a corrida, né? Que vai acabar. Que o Zangado lá está meio travado. E aqui acaba a corrida. Porque acabam os trilhos, é óbvio. O carro não voa, infelizmente. E eu estou esperando o Zangado aqui. Lá vem ele. Aqui, Zangado! Uh! É isso aí, velho! Isso aí, foi para terminar o vídeo com chave de ouro, velho. É que beleza, agora ficou travado aqui, né? Então, se você gostou, se inscreva, dê um joinha e comenta aí. Falou, valeu!